Olha o tanto de maritaca no pé de tamarindo, eu acho que elas estão comendo as flores né, dos pés de tamarindo, não dá para ver porque elas são da cor das folhas né, é muito grande o bando delas, todos os anos elas aparecem por essa época aqui, tá frivinhando naquele pé de tamarindo cheio de maritaca, cheio de maritaca. Vá embaixo do lugar de maritaca... Se inscreva no canal.